Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal. Notícias de Linux da semana desktop, aplicativos, gráficos e jogos. Alô, RodLinux? Sir RodLinux. Nova versão do YouTube DL, 2020.11.01.1, foi atualizado para retirar algumas travas. Devem ser consequências do pedido da RIA em relação ao baixar arquivos das plataformas de vídeo, incluindo músicas. Aí que mora o problema para eles. Para instalar, siga as instruções do site oficial youtube-dl.org. Novo Lightworks Beta versão 2021.1, revisão 12.5.0.1. Faça um backup dos seus projetos antes de instalar a nova versão. Opção de taxas de quadros foi removida, agora qualquer taxa de quadro pode ser inserida tranquilamente. Melhor tratamento do 4K e 8K, tanto na visualização quanto no produto final. Formato quadrado ou retângulo para você escolher. Vixe, tem bastante coisa. A LXQT versão 0.16.0 é aquela área de trabalho que se tornou padrão no Lambanto. Tem versão de LXQT para várias distros, como Debian, Fedora e etc. Pensamã FM QT. Ah, o gerenciador de arquivos. Está com o melhor tratamento dos arquivos. Nas novas abas abertas também. O painel foi melhorado. Nas notificações. Dá para arrastar janelas para outras telas com os botões Task. Uma sessão de teclas de energia para escolher suspender e hibernar. A versão 0.16.0 deve chegar no próximo Lambanto 21.04, Fedora 34, daqui a alguns dias no Manjaro e futuras versões de outras distros. Eu uso o Lambanto, a versão 0.15.0 por enquanto. Acho que a LXQT vale muito a pena. GIMP 2.99.2 foi lançado e é o primeiro passo para o GIMP 3, desenvolvido com GTK 3, segundo seus desenvolvedores. A interface é baseada em GTK 3 já. Funciona no Eiland High Definition. Um visual mais bonito, inclusive. Código limpo e enxugado. Opção de renderização em cache. Qualidade de zoom nas preferências barra vídeo. Seleção de multicamadas. E outras coisas mais. Instale para o Flatpak. Já tem a versão beta. Flatpak é mais fácil de conseguir ficar atualizado. Só para avisar que o kernel 5.10 será o próximo LTS quando ele for lançado, Greg Crohan Hartman, desenvolvedor do Linux Stavil, acabou divulgando em uma entrevista. E no seu Twitter. Wine 5.21 já está no ar. Pode ser baixado facilmente, você seguindo os passos que já passei no canal. Wine é usado para rodar programas e games do Windows no Linux. Nessa versão, a biblioteca GDI32 também foi convertida em PE, executável portável, para uma melhor compatibilidade. Estava com falta de fusos horários diversos. Teve correções ligadas a games também. Alô? League of Legends recebeu uma atenção. Com algumas dicas especiais, você também consegue jogar ele. Path of Exile, Fallout 76, Flight Simulator, etc. É gráficos. Nova versão do AMD VLK, agora é a 2020.Q4.3. Driver Vulkan para placas AMD no Linux e que agora pode ser facilmente adquirido. Poucas mudanças, mas importantes. Extensão Robutness 2 para placas GFX 9, Vega. Alguns jogos falhavam no Weyland desde o Mesa 20.1. A versão do Vulkan agora é a 1.2.158. O Zinc teve várias notícias essa semana. O desenvolvedor Mike Blumenkrantz divulgou no site da Colabora as atualizações. Ele mostrou como pegou o projeto, que melhorou o desempenho em uns 25% para em torno de 95% na conversão do OpenGL para Vulkan. Como desbloqueou várias versões do OpenGL e já deve chegar em breve ao Mesa 3D com todas as últimas extensões faltantes. E além de tudo isso, ainda querem levar ele para o Mac OS. Que deve ser muito bem aproveitado, já que o OpenGL do Mac praticamente se foi. E muitos jogos feitos em OpenGL já não rodam. Como o Zinc provavelmente vai ser bastante útil por lá. Zinc vai converter OpenGL em Vulkan e o Molten VK, Vulkan em Metal, a nova API do Mac OS. E o desenvolvedor Iago Toral do grupo Igalia compartilhou em seu blog que vem logrando êxito na execução de games OpenGL por Vulkan com o Zinc. Zinc, ele cita que o Drive V3DV está executando muito bem jogos com Vulkan ativo, mas também OpenGL por Vulkan com o Zinc, como o Quake 3. Então está mais que provado que esse Zinc está fazendo milagre. E futuramente, quem sabe, ele não pode ser usado por padrão para rodar o desktop todo? Vulkan acaba sendo melhor que o OpenGL na renderização, em tempo real e no uso da CPU, mas ainda não é perfeito. Nova versão do Goverly 0.4. Já tem um tempo que eu não falo dele por aqui. Programa gráfico que incorpora algumas ferramentas externas com foco nos games. Mango HUD e VK Basalt já estão inseridos, mas vem mais por aí. Essa versão simplesmente tem bastante coisa. Mensagem com dicas de cada app adicionado, alternância com as teclas F1 a F4, correções em relação ao VK Basalt, etc. E o mais que curioso e interessante foi inserido o suporte ao Replay Resorcery. É uma forma de replay dos últimos segundos jogados a partir do momento em que você ativar o replay. Esse achei bem curioso, vou até testar esses dias. Show de bola! Nova versão do Proton 5.0-10. É uma versão para o grande público, muito poucas coisas. SDK Steamworks mais recente, OpenVR mais recente. Proton Logdir, caminho do diretório para o log, pelo amor. Proton é um fork do Wine, criado por desenvolvedores da Valve, que é usado na Steam para Linux e ajuda a executar os jogos do Windows. A versão 5.13-1 ainda está no ar para testes. E o VKD3D Proton 2.0 foi lançado e essa versão está sendo disponibilizada já pré-compilada. É só você instalar no prefixo de Wine do jogo. VKD3D Proton converte D3D12 de jogos do Windows para Vulkan no Linux. E olha a lista de games que devem rodar tranquilamente com ele. Control, Death Stranding, Devil May Cry 5, Ghost Runner, etc. Link na descrição para quem quiser testar. E o próprio programa Steam, versão beta, foi atualizado no dia 4 de novembro com algumas correções ligadas ao Linux. Mais desempenho ao navegar na loja. Melhora a filtragem das ferramentas na caixa propriedades do jogo. Jogos no Steam estavam dando problema de abrir com o Proton 5.13. O botão parar agora deve funcionar corretamente. Se você clicar em parar o jogo para mesmo. Seja membro do canal. Você receberá vários benefícios. Vídeos de bastidores. Vídeos especiais. Lives especiais. Suporte se você quiser. E muito mais. É isso aí. Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe esse vídeo. Um obrigado a todos. Até semana que vem com mais. Celo Abeliano dos Notícias. Valeu. E aí E aí Seleção de multicamadas O Zinc teve várias notícias essa semana O desenvolvedor Mike Blumencranks Wine 5.21 já está no ar Pode ser baixado É só você instalar o prefixo de Wine do jogo É só você instalar no prefixo